Nós tínhamos esse escritório de arquitetura e uma loja de decoração. Em 2015 o Brasil deu uma parada nessa parte imobiliária, teve a crise imobiliária e ela nos atingiu. E eu sempre gostei muito de moda, sempre gostei muito de roupa, sempre fui muito antenada. E estamos aí com o brechó agora. Eu comecei muito lá atrás, fazendo uma faculdade que eu não levei para frente. Depois eu fiz design de interiores e conheci minha sócia, Daniele, em 2005. Nós abrimos uma loja de decoração e escritório de arquitetura em 2007 e estamos nesse ponto desde 2011. Nós tínhamos esse escritório de arquitetura e uma loja de decoração. Em 2015 o Brasil deu uma parada nessa parte imobiliária, teve a crise imobiliária e ela nos atingiu. Fizemos um bazar de final de ano, uma sala de reuniões e foi crescendo. A gente viu que era um negócio bem viável. Em 2017 fechamos por um mês, reformamos a parte de iluminação e assumimos a fachada de um brechó. E que só tem crescido. A gente se filmara num escritório de arquitetura, me formei e daí entrei já nesse escritório. E daí ela me chamou no final de ano e falou assim, Dani, eu vou abrir o meu escritório, você quer vir comigo? E daí ela falou, vou. E estamos aí com o brechó agora. E a gente mudou completamente, mas a gente mudou para uma coisa que acho que estava na gente. Que para mim é vendas, é relacionamentos, são pessoas. Então a gente está feliz tanto quanto, se não falar mais feliz. Eu sinto que falta mesmo é projeto. Mas com o brechó também tem a história de você conhecer as pessoas e conseguir deixá-las felizes. Com a roupa que elas nunca tiveram acesso, com uma peça que elas nunca tinham visto. Eu acho que isso também é bacana, é proveitoso, é gostoso. Hoje em dia está caindo muito esse preconceito de brechó, graças a Deus. A gente tem se empenhado muito em divulgar em mídia e mostrar o tanto que é bacana, o tanto que é bom, o tanto que é saudável, o tanto que é chique comprar em brechó. Eu e a Dani, a gente foi fazer consultoria de imagem, a gente ajuda, ensina e assim, com o maior prazer. A gente faz análise de coloração para a pessoa ficar bem, para a pessoa se sentir melhor. Existe. Confesso que no começo a gente sofreu muito. Muita gente entrava aqui achando que era uma boutique e daí quando a gente falava que era brechó, a pessoa largava o cabide e ia embora. Eu já presenciei duas, três vezes. Mas eu acho que está bem menos. Algumas pessoas chegam aqui falando de eu gosto de comprar em brechós fora do país. Gosta porque antigamente não existiam brechós aqui com a qualidade, com o nosso, por exemplo. E Europa já passou por escassez de guerra, então as pessoas lá dão valor no que já existe, dão valor em coisas boas. Então é isso que a gente quer, coisas boas sendo perpetuadas, coisas boas indo para frente. Eu acho que o principal é saber o seu público-alvo, onde que você quer atingir, para você conseguir angariar peças bacanas. E querendo ou não, gostar de vender e de gostar de moda, gostar de roupa mesmo. Uma das coisas é começar certo também, é começar sabendo que vai começar. O que eu vejo, muita gente brincando de brechó. E se pergunta muito se a pessoa nasce empreendedora, eu tenho certeza que eu nasci empreendedora. Só que não adianta você ter vontade se você não tem ação. E o Empretec é muito isso, é ação. Eu lembro que eu fiz um projeto de vender lixeira de carro. Eu fiquei uma semana sem dormir, sem comer, sem almoçar. Eu e todo mundo que faz Empretec. Mas te traz a realidade que é o que está dentro da tua veia. Aquilo ali que você gosta, então corre atrás que é possível. O sonho é possível. A gente quer pulverizar Brasil afora. Eu acho que o acervo que a gente tem aqui em São Paulo, o acesso que a gente tem é muito grande. E daí, no Brasil inteiro não tem. Então a gente queria pulverizar isso. Então é ter vários brechós, agora é meu. Eu sou Silmara Leite. E eu sou a Daniela Licono. E essa é a nossa história. Eu sou a Daniela Licono.